Música Olha, valiu como muito importante, né? A Javística, aqui em Belém, na nossa Amazônia toda, nós temos grandes igualdades, essas grandes igualdades estão se concentradas aqui na Amazônia e na minha região, no Marajó, aqui no estado do Pará, é onde se concentra, onde está concentrado, grandes igualdades na nossa região. A gente, a expectativa que a gente tem é muito grande, em virtude dessas desigualdades se encontrarem muito próximas da gente, né? A gente vê outras regiões desenvolvidas e esse desenvolvimento não tem chegado com grande intensidade na Amazônia, especificamente no estado do Pará. Música